Olá, tudo bem? Sabe aqueles eventos promovidos pela universidade? Você confere agora quais vão ser realizados esta semana. Vem aí a palestra Abismos e Horizontes, Diálogos sobre o Contemporâneo. Quem participa é a Áurea Caroline, do PSOL de Minas Gerais. Ela vai falar sobre a superação das exclusões de gênero, sexual, racial e de classe social. A transmissão ocorre no YouTube do Sertão UFG e começa às 5 da tarde nesta quarta. O Sertão é o núcleo de ensino, extensão e pesquisa em gênero e sexualidade. O Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais promove um coloquio nesta quinta. O evento vai discutir a centralidade do conceito de classe para a mobilização social. O link para participar está na aba de eventos do site da UFG. O coloquio começa às 2 da tarde e conta com a presença de Flávio Marques, da Comissão Pastoral da Terra, e de Renata Cruz, do IFG. Na quinta e sexta-feira tem o webinário Leituras de Pyrtenberger. O evento é promovido pelo Núcleo de Estudos de Religião, Carlos Rodrigues Brandão. Ao todo serão 5 encontros transmitidos no YouTube do NER UFG. Tudo começa nesta quinta às 8 e meia da manhã. O encerramento vai ser na sexta com José Casanova, da Georgetown University. Ele vai falar sobre a sociologia da religião. Aproveite as dicas e até a próxima. Tchau, tchau!